começar. Boa noite, pessoal, todos muito bem-vindos. É um prazer estar com a gente, né, os nossos incubados, mais os alunos que estão aqui. À medida do possível, a gente pede que possam ir se apresentando através das interações pelo chat. Tá. Agradecemos, já, vou falar um pouquinho, depois eu te apresento a melhor, tá, Lidia? Tá, combinado. A Lidia e a Ana Psicóloga. Tem uma vasta experiência na área de pessoas, através da atuação na empresa Intelectos, e também a nossa incubada por meio da empresa Necto, né? Vou pedir para te apresentar melhor um pouco e estar contigo a palavra, então. Aproveitem bastante. Uma boa noite a todos. Então, tá, estão me ouvindo bem, todo mundo? Ok? Estão me ouvindo só para mim ter esse retorno? Tudo certo, o áudio está bom. Eu acredito que o nosso aqui está bom. Só fazer uma observação, Lidiane. É um momentinho. A gente tem aqui no chat algumas informações que a Juliana, que é a intérprete, ela não está aparecendo depois do teu compartilhamento. Eu queria verificar se isso está para todos, ou se é só para algumas pessoas em específico. Para mim está aparecendo. Para mim também. Consigo ver, Juliana. Perfeito, tá? A orientação ali, em si, antes da Lidiane começar, é que as pessoas que necessitam, então, ali em si, da intérprete, tá? Que fixem na tela de vocês a Juliana Correia, né? Que aí vocês vão conseguir visualizar a Juliana Correia, que é a intérprete, e a Lidiane, que vai ministrar a palestra, ok? Ok, então. Antes da Lidiane começar, Dani, eu quero saudar. Quero agradecer, então, a todos os presentes, né? Em especial, então, a turma ali da Colégio Politécnico, os professores que estão presentes, a professora Brenice, Marta, a professora Gilmar, né? A professora Vânia, então, do curso de administração, e todos os demais professores ali em si. E, neste momento, eu não consigo visualizar todos, tá? Então, sejam todos bem-vindos e tenham uma excelente palestra. Aos alunos também agradeço. Obrigada, boa noite. A ideia é a gente fazer uma conversa, eu preparei, óbvio, um roteiro, então, para a gente nos guiar, mas, ao mesmo tempo, eu quero que vocês sintam a vontade para questionar, vou pedir, mandem pelo chat, as mulheres vão me mandando as perguntas, porque eu não vou conseguir ler e falar ao mesmo tempo, eu só consigo fazer uma coisa por vez, mas quero que vocês sintam bem à vontade, porque eu acho que fica mais rico se a gente for trocando e interagindo, tá bom? Então, fiquem à vontade. Agradeço o convite, eu acho que falar de gestão de pessoas é falar da área que eu trabalho já há mais de 10 anos, que é a área que eu vivo no meu dia a dia, é o que eu gosto de fazer, é o que me realiza, então, é uma satisfação sempre. Hoje, sim, né, já há 10 anos trabalhando com intelectos, em consultoria e gestão de pessoas, já vivendo dentro de uma startup, que é a Anaecto, já há praticamente dois anos e meio, então, vivendo um mundo de startup também, e também focado na área de gestão de pessoas, mas mais tecnologia na área de gestão de pessoas, e sócia lá da carniceria Del Fuego, que é um outro negócio, que é outro segmento, então, esse é o meu dia a dia, é a minha rotina, junto com isso eu estudo muito, que eu sempre gostei, sigo estudando e não parei até hoje. Então, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de pessoas nesses contextos mais ácidos, né, Quero que vocês se sintam à vontade, que nem eu falei, para estar interagindo. Quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente está falando de um cenário que ele é desafiador por si só, porque a gente está falando de pessoas, e pessoas são diferentes, uma pessoa é diferente da outra, e nesse contexto, a gente não tem receita de bolo no seguinte sentido, faz isso e vai funcionar com todo o teu time. Por que não? Porque, às vezes, o que pode funcionar com uma pessoa não vai funcionar com a outra. E é justamente essas diferenças que tornam o cenário de gestão de pessoas completamente desafiador, ao mesmo tempo encantador, e, ao mesmo tempo, é o que torna cada equipe única. E o que faz com que a equipe de vocês, provavelmente, esses startups aí que estão me ouvindo, possa produzir resultados que só a combinação de vocês vai ser capaz de produzir. Porque são pessoas diferentes. Então, essa é a primeira coisa, que quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente tem que ter essa clareza. É um cenário em que, talvez, a gente não vai ter uma receita de bolo, em que, sim, depende de muitas coisas, e a gente tem que sempre olhar para o contexto e para as pessoas. Então, é bem importante a gente ter isso em mente. E quando a gente fala em pessoas, o primeiro desafio, o primeiro desafio, antes de qualquer coisa, é conhecer, é compreender, é entender, é ver, é saber quem são as pessoas do teu tipo. Sem ter essa clareza, e aí eu sei que tem bastante aluno, só fazendo esse parênteses, tem bastante aluno, eu vou direcionar a minha fala um pouquinho mais para a nossa realidade, para o nosso mundo de startup, mas, ao mesmo tempo, isso vale para qualquer negócio, qualquer gestão, e provavelmente a realidade, talvez, das empresas em que vocês trabalham, ou estejam inseridos de alguma forma. Mas, quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente vai precisar entender e conhecer as pessoas. São elas que formam a realidade, elas que dão ritmo, elas que dão a dinâmica de uma empresa. E é só conhecendo o time que a gente vai poder pensar o que a gente pode fazer, e por onde a gente vai começar. E sempre que a gente começa um trabalho dentro de uma empresa, o primeiro passo, geralmente, é conhecer a equipe. Quando a gente entra numa empresa, isso é um pouco desafiador, porque a gente está entrando e está conhecendo. Mas eu sei que aqui tem vários que são gestores dos próprios negócios. Quem está aí dentro das startups, vocês vivem essa realidade. E vocês conhecem as pessoas que estão com vocês. Às vezes, a gente está tão focado em fazer o nosso, em prototipar, em testar, em validar o nosso negócio, fazer ele performar, que a gente está tão focado naquilo que a gente precisa fazer e na tarefa que a gente precisa entregar, que a gente esquece de olhar para o nosso time. E aí, a gente acaba deixando de fazer gestão de pessoas. Então, a gente precisa conhecer, e se a gente parar para olhar para a equipe, na maioria das vezes, vocês conhecem a equipe de vocês. Vocês convivem, vocês estão no dia a dia junto. Diferente de grandes organizações, onde a gente vai ter uma hierarquia, onde vai ter diferentes unidades, onde vai ter gente em diferentes locais. Não, a gente está falando da maioria aqui das startups que estão incubadas aqui na Jutec, na Pulsar, enfim. A gente convive no dia a dia. Agora, em quarentena, não, né? Mas a gente está mais em home office. Mas na nossa rotina, a gente está junto. Então, a gente, de alguma forma, conhece. E quando a gente não conhece, aí a gente tem que lançar a mão de algumas ferramentas para conhecer. E aí, a própria Jutec fez um trabalho bem bacana, que foi de avaliar as equipes, avaliar os perfis, para que a gente pudesse se conhecer e conhecer de que forma cada pessoa funciona. Então, a gente pode lançar a mão aí desse tipo do teste que foi feito, conversar, estudar, pesquisar. Ou, ah, faz uma avaliação de perfil, busca um acesso, busca um recurso para fazer isso. Mas, dá para fazer, às vezes, de forma bem simples, que é conversando com as pessoas, interagindo com elas e prestando atenção. Nem sempre a gente vai precisar uma ferramenta complexa para fazer isso. porque a gente convive no dia a dia, a gente está full time, às vezes, juntos, porque a gente precisa prestar atenção. Então, esse é um primeiro detalhe que é importante a gente estar atento, tá bom? E aí, quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente está falando de gestão de pessoas, né? São processos que a gente faz para fazer. A gestão de pessoas são processos que a gente faz para fazer a gestão de pessoas. Parece redundante, né? E aí, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, que eu trouxe três personas. São personas que a Necto atende, de alguma forma. E a nossa primeira persona que eu trouxe aqui para apresentar para vocês é o Luiz. É uma pessoa que pensa, eu vou dar uma lida por cima aqui, só para a gente conseguir entender um pouquinho. É uma pessoa que pensa e sente de uma forma bem centralizadora, que tem necessidade de poder, que é mais focada no comercial e no financeiro, que resolve os problemas, assim, apaga muito incêndio e resolve as coisas de forma bem prática. É focada no resultado, no financeiro, tem um raciocínio mais lógico. O que o Luiz, que é o nosso gestor aqui, vê? Ele vê instituições sociais, cidadão do bem, tem a moral como algo muito importante, né? Tem uma visão mais pragmática das coisas, olha muito Excel, planilha, fluxo de caixa, DRE, conta bancária, né? Quando a gente fala naquilo que ele vê, vê a operação, o concreto da operação dele, o crescimento através da redução de custos, tem um perfil mais exploratório, digamos assim, não pensa muito fora da caixa. O que que faz e fala o Luiz? É preocupado com o financeiro, mantém o status, trabalha de manhã, tarde e noite, focado full time, né? É muito faz e fala, né? Tomada de decisão, tem o ar de controle, superioridade. O que que ele escuta? Escuta pares deles, pessoas que de alguma forma legitimam o lugar dele, notícia, rádio, pessoas que ele considera de referência, isso realmente está, geralmente está associado a lugares de status e poder. Principais dores do Luiz, falência, perder status, concorrência, sucessão, medo do novo, ter que sair da zona de conforto, e quais são os ganhos do Luiz? Lucro, reconhecimento, crescimento, prêmio, bens, mercados, mudanças econômicas e culturais. Esse aqui é o canvas da empatia, que a gente montou para o Luiz, é uma das nossas personas. Por que que eu trouxe esse canvas para vocês? Porque quando a gente fala em gestão de pessoas, por muito tempo a gente fez gestão de pessoas a partir dessa persona. Esse era o gestor das empresas e a gente fez a partir dele e para ele. E as pessoas, quando pensavam em crescimento de carreira, também tinham essa visão. e isso ditava a forma como a gente conduzia muitos dos processos. E hoje, quando a gente vai, por isso que eu quis trazer essa brincadeira das personas, uma porque quem está em startup tem que ter feito o mapa da empatia e porque era tarefa nossa, inclusive, dentro das tarefas que a gente tem para cumprir dentro da Agitec. Então, mas é um exercício que ajuda a gente a entender como a pessoa pensa e a partir disso determina a forma como a gente vai fazer a gestão e de que forma que a gente vai conduzir e lidar com essa pessoa. E por muito tempo essa era a persona que ditava a gestão de uma forma geral. Agora nós vamos fazer um perfil de transição aí. E quando a gente fala em gestão de pessoas, eu trouxe aqui os tópicos bem técnicos, né? A gente fala em agregar, aplicar, desenvolver, recompensar, manter, monitorar. A Vânia está me ouvindo aí, é o que está lá no que a Vinato, o livro de gestão de pessoas, está lá, né? Esses são os tópicos. Quero trazer a persona da Ana aqui. A Ana é uma persona que a gente traz mais pensando num perfil mais executivo, alguém em transição de carreira, que já tem, já sabe o que quer, então o que ela pensa e sente? Ela tem julgamento próprio, ela não se sujeita, ela busca reconhecimento, carreira, família são importantes, propósito é importante, independência, é alguém que valoriza a formação, é alguém que busca remuneração, conhecimento, equilíbrio, vida profissional e pessoal. O que que a Ana vê? Empreendedorismo, grandes empresas, o mundo corporativo, networking, oportunidade de crescimento, cultura, grande show, cinema, ela consome isso, convivência com pessoas no mundo, do meio social. o que que fala e faz? Cultura da felicidade, ela é uma pessoa mais formal, casual, digamos assim, equilíbrio, produtos de qualidade, sai para jantar, valoriza saúde, qualidade de vida, estudo, trabalho, o que que ela escuda? Rádio, jornal, canais fechados, é alguém que já consome mais Netflix, filtro que quer ouvir, ela escolhe, diferente de outros, é alguém que escolhe, de certa forma, valoriza lazer, aprecia espaços culturais, principais dores da Ana, gestão do tempo, financeiro, não realizar os sonhos, o medo de não dar conta, o medo de fracassar, decepção com algumas pessoas, com instituições, com organizações, e os principais ganhos é alguém que já adquiriu bens materiais, investimentos, capacidade financeira, qualidade de vida, conhecimento, médio sucesso pelos cargos que ela foi acendendo, enfim, a gente tem na Ana um perfil completamente diferente do primeiro perfil que eu apresentei para vocês, e quando a gente vai pensar em gestão de pessoas, a forma de conduzir com uma ou com outra é completamente diferente, porque as ambições, o que realiza, o que faz sentido para cada uma dessas pessoas é completamente diferente, e aí agora, como eu sei que a gente está aqui muito no mundo de startup, eu quero trazer o Pedro para vocês, né, e quando a gente pensa em pessoas fazendo gestão de pessoas, a gente tem que pensar nessas diferentes pessoas. Bem rapidinho, apresentando o Pedro para vocês, o Pedro é aquela pessoa que tem senso de urgência, ele é imediatista, ele tem uma ansiedade, uma angústia da escolha, porque o Pedro, ele tem diante dele todo mundo como possibilidade, alguém super conectado, super acelerado, que estuda, que busca, que tem seio de desenvolvimento, que quer viver diferentes experiências, que quer crescer, que quer experimentar, mas ao mesmo tempo, como ele tem esse mundo de possibilidades, é muito angustiante, você tem que escolher, na hora que você escolhe uma coisa, você abre mão de outras, você tem que decidir frente a todas as possibilidades, é muita angústia, então ele também é alguém que vive isso, muita incerteza, mas ele é alguém que fala o que pensa, é autêntico, não tem tanta persistência, porque ele pode experimentar de tudo um pouco, então ele gosta de explorar, tem uma certa insegurança no que faz e fala, ainda não se autoriza, não tem muita experiência, vê o mundo, tem um ambiente digital, o Instagram super conectado, tem todas as possibilidades, alguém que viaja, vê Netflix, vê YouTube, consome muito conteúdo, escuta podcast, Netflix, Spotify, por aí vai, alguém também escolhe o que ele quer escutar, pesquisa, inovação, enfim, se posiciona, quais são as principais dores do Pedro? Não fazer sentido, insignificância, impotência, a decepção com algumas pessoas, o medo de escolher, a dificuldade da tomada, ele mesmo é um obstáculo para ele mesmo, porque às vezes ele não confia na própria capacidade, a falta de experiência, é uma dor, quais são os ganhos? Realização, satisfação, ser útil, pertencimento, conhecer o mundo, enfim, vencer os próprios medos, independência, o financeiro são ganhos. por que que eu trouxe essas três pessoas? Porque elas mostram para a gente, de certa forma, também uma mudança pela qual gestão de pessoas vem passando, a gente sai de um perfil para outro completamente diferente. se alguém aí das startups se identificou com o último, provavelmente, eu imagino que alguns, porque isso, quando a gente fez o mapa da empatia, o nosso time, quase todo, se identificou com o Pedro, que é a realidade que a gente vive hoje nas startups, é um pouco esse mundo, esse sentimento, esse pensamento, essa forma de pensar. por que que eu estou trazendo isso para a gente começar a nossa conversa? Porque entender que a forma de pensar, de ver, e as diferentes personas, elas funcionam diferente, o que vai funcionar em gestão de pessoas, para uma, é completamente diferente do que vai funcionar para a outra. Tá? Então, a gente tem que ter essa clareza, quando a gente for pensar em o que que a gente vai fazer em gestão de pessoas, mais do que olhar para processo, metodologia, framework, o que for, a gente precisa entender qual é a persona, quais são as personas, porque às vezes são várias, que a gente tem no nosso time. E conseguir desenhar, entender, isso é o primeiro passo para a gente depois pensar o que que a gente vai fazer em termos de gestão de pessoas. Tá ok? Tranquilo isso? E quem não fez o exercício aqui, eu já dei um exemplozinho de como fazer, tá? E quando a gente fala em gestão de pessoas ágil, a gente tem que entender que é uma mudança de mindset, tá? É sair do modelo mais tradicional para um modelo onde a gente fala em agilidade, é tu trazer agilidade não é no processo, não é fazer de forma ágil o processo, mas é trazer isso na cultura, no dia a dia, na forma de pensar. Tá? Tem que estar o tempo inteiro na vivência da organização. e aí não faz sentido a gente falar em gestão de pessoas ágil com uma cultura hierarquizada onde passa pelo CEO tomar todas as decisões. Por isso que tem que ser cultural, tem que estar enraizado dentro do dia a dia, tem que ser difundido por toda a organização. E aí, principalmente quem está aí dentro das startups, talvez quem é aluno ou vive numa empresa mais tradicional, vai ter um pouquinho mais de dificuldade para entender isso. Tem um processo que a gente faz que é rotina nossa dentro da realidade do startup, que é prototipar, validar, ir para o mercado para validar, testar, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, ajustar o processo e a gente faz isso o tempo inteiro. Sem ter que planejar muito, pensa, bota em prática, põe para rodar, escuta o mercado e vai ajustando. E isso a gente faz o tempo inteiro. isso foi dentro dessa realidade que se formou e se forjou uma cultura ágil. E é isso que a gente tem que trazer. Quando eu falo em mudança de mindset, eu falo nesse pensamento que a gente já tem aplicado no nosso dia a dia para aquilo que é o nosso produto ou o nosso processo, a gente tem que trazer para a gestão do nosso time. Então, é importante a gente ter isso também, entender isso. Ok, existem processos de gestão de pessoas, eu vou passar por eles, eu vou passar por todos, mas é entender também que a gente também vai prototipar e vai pivotar no meio desse caminho bastante. Então, se permitam fazer isso. Isso que a gente faz com o nosso produto o nosso processo se permitam fazer também com gestão de pessoas. Lembram que eu falei não tem uma receita pronta? Pessoas são diferentes. Então, a gente vai ter que testar, a gente vai ter que ver o que vai funcionar, vai pivotar no meio desse caminho, vai construir outras possibilidades e vai lapidando até chegar naquilo que vai ser a forma que vai funcionar para a tua empresa, para a tua gestão. Porque tem a ver também com o teu jeito de fazer gestão e de conduzir as coisas. Tá bom? Então, isso é muito importante. Não vou falar em como transformar um RH tradicional em um RH ágil. Não é esse o meu propósito hoje. Eu quero passar pelas práticas de gestão de pessoas e trazer isso para o nosso dia a dia. Entendendo que quem está me ouvindo aí já vive uma realidade que é ágil. Então, eu não vou explicar para vocês como usar Scrum ou Kanban porque eu já sei que a maioria que utiliza isso já está na prática do dia a dia de vocês. Então, eu quero trazer as práticas de gestão de pessoas para esse contexto nosso que ele já é acelerado, que ele já é ágil. E daí provocar vocês a pensar algumas coisas nesse sentido. Tá ok? De novo, trabalhar com pessoas, a gente, eu quero que vocês tenham a tranquilidade, né, que vocês vão pivotar várias vezes. porque pessoas são diferentes e aí para os alunos que estão me ouvindo pivotar é um termo que a gente usa e muito dentro da realidade das startups, que é a gente desenha lá um protótipo, vai, testa e aquilo que a gente tinha desenhado como modelo não funciona exatamente e a gente tem que redesenhar. Então, a gente dá uma pivotada, né, redesenha, repensa, constrói outra estratégia isso é o que a gente chama de pivotar. Então, quando a gente fala em gestão de pessoas a gente vai fazer isso várias vezes, tá bom? E, ok, isso faz parte. O que vai funcionar para um talvez não funcione para outro. E aí, uma atenção já bem importante, assim, é quando a gente fala a gente está imerso num contexto ágil, tá? A gente está imerso numa realidade que ela é acelerada. A gente vai falar de, tipo, times de alta performance, times autogeridos, onde a gente define projetos, metas e o time vai se organizar para fazer. Algumas pessoas funcionam muito bem nessa realidade e gostam e performam dentro desse contexto. Tem outras que não. Elas precisam a coisa mais delineada, mais desenhada para que elas consigam performar e produzir resultado. E quanto antes vocês, enquanto gestores dos times de vocês entenderem e perceberem isso, melhor vai ser a performance da equipe de vocês. Não adianta largar numa equipe autogerida alguém que precisa das coisas mais estruturadas. Essa pessoa não vai performar, ela vai sofrer, ela não vai entregar resultado. Daqui a pouco você organiza um esquema, entrega algumas tarefas que ela vai desempenhar e ela vai conseguir fazer e te entregar resultado. então entender isso é importante. Dentro dessa realidade a gente vai falar muito em feedback, em conversa, em diálogo constante. Feedback é um processo que faz parte do nosso dia a dia, a gente dá uma devolutiva, até botei entre parênteses o vezinho, a gente começa com os pontos fortes, a gente sinaliza aquilo que precisa mudar e a gente termina reforçando aquilo que a pessoa tem de legal e potencializando para ela usar isso como alavanca para mudar aquilo que ela precisa. Então é o V, pontos fortes, pontos fortes, pontos fortes de novo para terminar e dando força porque feedback não é para destruir ninguém que daí ele não cumpre o propósito dele. Esse é o processo do feedback. O processo em si, ele existe, ele vai acontecer com qualquer pessoa da tua equipe, na rotina e no dia a dia. O que que muda é que aí nesse sentido que eu falo que a gente está trabalhando com diferentes pessoas e com cada pessoa é diferente. Vai mudar a forma da gente conduzir o processo. Não muda o processo em si, mas muda a forma da gente conduzir esse processo. Com algumas pessoas eu posso chegar e ser bem pontual, direto e objetivo e vai funcionar. Com outras, se eu for direto e objetivo, eles vão me entender como se eu estivesse sendo talvez ríspida ou grossa. então cada pessoa funciona de um jeito e eu conseguir conduzir diferente para respeitar esse jeito da outra pessoa é estratégico para que eu tenha mais ou menos sucesso na condução desse processo. Mas para fazer isso a gente precisa conhecer as pessoas. Precisa entender como a nossa equipe funciona. Tá ok? Tranquilo isso, gente? Como eu não estou... O legal de falar aqui é que ninguém me interrompe, né? Eu sigo falando bem de boa. Dentro desse contexto a gente tem a liderança como a chave, digamos assim, como o papel mais importante porque é a liderança ou a gestão ou os founders ou os CEOs que vão ditar o ritmo da organização. E aí eu estou falando em que sentido? Lembra que eu falei que a gente vai... tem que tentar trazer para a nossa gestão também essa cultura que a gente traz para o desenvolvimento do nosso produto? Isso implica o quê na prática, né? Se eu estou testando e se eu estou criando um ambiente que ele é ágil as pessoas vão testar vão pivotar. Ou seja, muitos erros vão acontecer no meio do caminho. Se eu quero criar um ambiente ágil quando eu penso em gestão de pessoas eu também tenho que entender que a minha equipe vai errar. E a forma como eu lido com esse erro vai determinar se eu vou estimular ou não um ambiente de maior agilidade ou não. Porque se eu começar podar demais ou começar a forma como ou reprimir daqui a pouco a equipe não se arrisca mais e eu vou perdendo a agilidade. Então a forma como eu enquanto gestor enquanto líder lido com o erro do meu time com as pivotadas com os testes que não saem 100% vai determinar também o ritmo que o meu time vai ter. E a forma e a cultura que a gente vai construindo dentro de uma organização. Porque daqui a pouco ok, eu aceito e eu conduzo e eu lido super bem com as pivotadas que acontecem no meu processo e no meu produto. Mas Deus o livre dentro da minha gestão isso aconteceu ou o meu time fazer isso. Então é bem importante a gente estar atento a isso e a forma como a gente conduz. Tá bom? Dimensão mais técnica de gestão de pessoas ou os processos de gestão de pessoas a gente geralmente vai falar os termos mais duros mais técnicos é provisão de suprimento de pessoas ou seja de que forma a gente vai trazer pessoas são termos até bem antigos assim que se usa mas de certa forma eu preciso planejar e saber quantas pessoas eu preciso da minha equipe numa startup aí se começa no início a gente começa com uma equipe bem pequena daqui a pouco vocês começam a escalar e começam a ganhar escala e precisam aumentar a equipe vamos lá precisa aumentar a equipe comercial então eu preciso planejar isso e isso é uma das primeiras coisas quando a gente está dentro de previsão de pessoas se eu preciso contratar vai vir recrutamento e seleção na sequência e se eu recrutei e selecionei eu vou ter que integrar e ambientar essas pessoas isso tudo eu estou falando de processo dentro de gestão de pessoas aí vocês podem me dizer e eu olhei os questionários de vocês que a maioria faz recrutamento e seleção de um jeito ou de outro mais formal ou mais informal vocês acabam fazendo isso quando vocês precisam pensar em quem vocês vão contratar ou quando contrata de que forma vai trazer essa pessoa para dentro da empresa e vai integrar ela a gente faz alguns mais estruturados outros menos estruturados mas a gente acaba fazendo esses processos tá bom depois vem a aplicação que é cargos salários é base para construir muita coisa quando a gente fala em descrição de cargos descrição e perfil de cargos é a gente colocar no papel aquilo que a pessoa vai fazer aquilo que é responsabilidade dela quando a gente está dentro de um contexto ágil e a gente vai falar de equipes autogeridas provavelmente a gente vai ter sim vamos lá o cargo do engenheiro aí eu vi que o Eduardo liberou o áudio aí vou pegar aí o pessoal da Auster deve ter alguns engenheiros lá agronos enfim eu tenho cargo do engenheiro mas dependendo do projeto e o desafio o engenheiro vai ocupar diferentes papéis dentro desse desafio então a gente também tem que entender que quando a gente fala de uma realidade ágil e aí foi bem bacana assim ó eu fui alguns foram dos incubados a gente foi visitar o Inova Bra o Silom foi com a gente ano passado e uma um dos lugares que a gente foi visitar foi a Next que é um o banco digital do Bradesco digamos assim e lá a gente entrou e conheceu toda a estrutura deles e um dos andares onde tem as equipes de trabalho elas já estão estruturadas em squads então tu tem as mesas onde o time trabalha na ponta tu tem o líder daquele projeto só que essa é a equipe que por hora tá lá ok amanhã ou depois dependendo tem outro projeto determinada pessoa de uma equipe sai daqui vai pra outra então se hoje ela tá cumprindo um papel e ela talvez pode ser o líder de um projeto amanhã depois talvez ela vai tá lá dentro da equipe desempenhando outro papel então a gente tem que entender que num ambiente ágil a gente vai ter essas diferenças ele não vai deixar de ser eu tenho um cargo engenheiro não vai deixar de ser um engenheiro mas os papéis que a pessoa vai cumprir eles vão mudar dependendo do projeto do desafio que a empresa tem e é importante a gente conseguir ter essa flexibilidade tá bom avaliação de desempenho é outro processo eu vou só listar agora porque eu vou falar um pouquinho mais de cada um depois tá plano de carreira depois manutenção vem política de remuneração benefícios segurança são as questões mais de plano de benefício saúde essas coisas desenvolvimento vem pesado questões envolvendo treinamento e desenvolvimento e desenvolvimento mais de liderança monitoramento que é clima é retenção de talentos é banco de dados né a gente tem que ter banco de dados indicadores é auditoria pra ver como é que tá as coisas funcionando e esse processo ele é cíclico né porque daqui a pouco eu fiz entrou alguém eu preciso treinar essa pessoa treinou ok dominou se ela vai mudar de carga eu preciso treinar de novo ou fiz lá uma avaliação de desempenho tá ruim a performance da pessoa eu vou precisar treinar então esses processos eles vão se encadeando ou fiz uma pesquisa de clima não tá legal o clima daqui a pouco o treinamento vai resolver daqui a pouco eu vou ter que entrar com outras estratégias pra resolver e mudar o clima tá ok nesse sentido eu trouxe aqui a parte mais técnica tá que é processo de gestão e paralelo com isso a gente olha uma questão que é mais comportamental que vai ser a motivação clima qualidade de vida comunicação liderança e conflitos que são duas coisas que uma coisa são os processos em si outra coisa são essas dimensões que elas aparecem atravessadas nos processos e é gestão de pessoas que olha pra isso porque se a gente tem alguém na nossa equipe que tá desmotivado ou que tá pode ser por questões pessoais lá da casa da pessoa tá brigou com o marido tá com um problema e veio trabalhar desse jeito não tem botão liga e desliga se a pessoa veio trabalhar e não tá bem isso vai afetar o dia a dia dela e às vezes vai afetar a rotina como um todo a equipe como um todo e a gente precisa olhar pra isso pra poder fazer algo com isso e aí daqui a pouco minimizar o impacto desse desse clima ruim ou desse ambiente ruim quando a gente pensa em planejamento de pessoas eu já vou passar rapidinho tá senão eu vou falar duas horas aqui ninguém quer ficar duas horas né até pra vocês perguntar poder perguntar depois quando a gente fala em planejamento de pessoal principalmente quando a gente for falar em startup pessoal a gente vai sim olhar em qualquer equipe também não só startup em perfis complementares isso torna mais desafiador que pessoas diferentes geram mais conflitos mas a gente precisa pessoas com perfis que se complementem pra que a gente possa ter elevadas performances porque quando a gente tem pessoas com perfis iguais o resultado que a equipe é capaz de produzir é exatamente igual do que geralmente uma ou duas pessoas só agora quando tu tem pessoas com perfis complementares uma complementa a outra e elas são capazes de produzir resultados superiores é mais difícil de fazer gestão é mais desafiador que pessoas diferentes tendem a conflitar mais mas é justamente dessa mistura que a gente consegue produzir grandes resultados então ok eu tenho excelentes programadores pois bem eu vou precisar de pessoas com perfis comerciais provavelmente alguém mais focado em negócios e geralmente esse é o tripó que qualquer investidor aceleradoras enfim fundos olham para uma startup porque um complementa o outro a gente precisa alguém de negócios alguém comercial a gente precisa também a parte mais técnica e esses perfis vão se complementar geralmente eu sou alguém da área de gestão de pessoas então eu entendo mais dessa área e para mim entender e dar valor outra área por exemplo de tecnologia ou de negócios eu preciso fazer um esforço e isso faz parte da dinâmica para que a coisa aconteça e a gente consiga construir aí um time que realmente funcione junto então é importante de novo conhecer a nossa equipe entender quais são os perfis e as competências que o nosso time tem para também analisar o que está faltando e aí que a gente vai planejar o que a gente precisa buscar no mercado e qual é o perfil que a gente precisa buscar no mercado tá bom recrutamento e seleção recrutamento e seleção é o principal gap aí do pessoal é o maior desafio assim nos questionários que vieram o maior desafio está em selecionar a seleção começa com aquilo que eu falei antes eu preciso primeiro saber o que que eu preciso buscar eu não tenho clareza do perfil e não é saber o que eu preciso buscar só no sentido ah eu quero um programador mobile tá não é nesse isso aí a parte técnica é 10% do que vocês precisam saber na hora de montar uma seleção saber na hora de montar uma seleção é ter a clareza de qual é o perfil que eu preciso buscar não só em termos de conhecimento né não só em termos de formação mas primeiro como é que a minha organização funciona e qual é o perfil que funciona na minha organização e aí eu tô falando o perfil no seguinte sentido que não é ah é o mesmo perfil de todo mundo pra encaixar bonitinho não tem uma regra que vale pra pra times que vale pra casamentos também tá tem uma coisa que é básica é valor quais são os valores da organização de vocês da startup de vocês valores é aquilo que a gente não abre mão então quando a gente pensa em buscar um perfil a gente tem que buscar alguém que tem os mesmos valores e o mesmo propósito que a organização que a startup tem esse casamento sim é importante por quê? porque se a gente buscar alguém com valores diferentes não vai funcionar assim como numa relação também não funciona da separação dura um tempo e depois não funciona não se sustenta no longo prazo então a primeira coisa é ter a clareza de quais são os nossos valores o que é importante pra gente né e aí a partir disso esse é o primeiro filtro que a gente tem que ter claro depois disso é assim o que essa pessoa vai fazer quais são as competências que essa pessoa precisa ter e aí eu tô falando em competências bom eu preciso alguém comercial então ou não eu preciso um programador mobile então é alguém que tem que ter um conhecimento uma experiência nessa área a partir daí eu começo a desdobrar né quais são as competências que essa pessoa precisa ter quais são os valores enfim quando eu começo a desdobrar isso eu entendo a minha organização eu sei o que é importante pra minha organização eu sei o que é importante pra essa pessoa o que ela vai fazer e a partir do que ela vai fazer eu consigo pensar quais são os conhecimentos e a formação que ela tem tendo essa clareza eu posso começar a pensar e bom agora eu tenho uma vaga pra abrir e aí né eu vou abrir uma vaga e eu vou anunciar essa vaga abrir uma vaga tem várias formas de fazer isso a minha dica pra vocês é usem a plataforma da Necto tá a gente tá com ela free vocês podem utilizar a plataforma pra anunciar a vaga vai facilitar um monte a vida de você mas também dá pra montar um anunciozinho lá no face e mandar as pessoas mandar o currículo por e-mail tá ok mas tem uma outra questão que é importante no momento que eu sei qual é o perfil que eu quero buscar eu tenho que me perguntar onde é que eu vou achar essa pessoa não adianta eu criar um anúncio da vaga e postar lá na minha rede social será que essa pessoa tá lá na minha rede social talvez não então onde é que tem esse perfil ou essa pessoa que eu preciso encontrar é lá que eu preciso tá anunciando ou fazer esse anúncio de alguma forma chegar agora hoje cada vez mais a gente vai construindo relação o tempo inteiro e na interação né com as outras pessoas enfim e aí é a partir disso né que também a gente consegue às vezes captar e encontrar pessoas que têm os mesmos valores o mesmo propósito e daqui a pouco trazer pra dentro da organização tem várias formas entenderam ok dá pra abrir uma vaga fazer recrutamento fazer seleção é um caminho mas a gente também constrói relação o tempo inteiro e vai captando talvez profissionais também a partir disso ó recrutei a vaga anunciei vou ir pra seleção esse é um momento bem importante assim quando eu sei o que essa pessoa vai precisar fazer dentro da minha organização e eu conheço a minha cultura na hora da seleção é hora de alguma forma de eu testar né ou me investigar se ela vai casar com tudo isso se ela tem a ver e aí conduziu uma entrevista legal a gente enquanto intelecto sempre fez processo de seleção com dinâmica agora a gente não tá fazendo dinâmica tá fazendo mais um trabalho de jogos e cases online e aboliu a dinâmica presencial em função do covid mas as dinâmicas elas nos ajudam a entender um pouquinho melhor o comportamento das pessoas agora não dá pra fazer uma dinâmica vou fazer uma entrevista faz uma entrevista por competências isso vai ajudar vocês a conhecer um pouquinho mais essa pessoa né e achar uma pessoa que esteja alinhada com vocês com a organização enfim de novo dentro da plataforma da Necto tem o roteiro de entrevista tem briefing de seleção tem várias dicas assim bem pontuais com relação a isso eu não vou ficar apresentando um roteiro de entrevista nesse momento se alguém tiver alguma dúvida mais pontual me pergunta mas o que eu quero é que vocês entendam é essa lógica a gente precisa ter clareza daquilo que a gente precisa antes de tentar buscar no momento que a gente tem essa clareza fica mais fácil direcionar essa busca e achar as pessoas que a gente quer ok depois bom contratei a pessoa eu preciso ambientar essa pessoa e integrar dentro da minha empresa e aí tem várias formas de fazer isso dá pra apresentar vídeo dá pra dar texto pra pessoa ler dá pra os founders contarem a história pra pessoa tem várias formas mas é importante a gente atentar pra isso quanto mais a gente apresentar a nossa empresa e como a gente funciona pra quem tá chegando diminui o tempo de adaptação dela e mais cedo ela consegue se ambientar se sentir à vontade de performar uma forma bem legal de fazer isso é usar o programa de padrinhos que é escolher alguém da equipe lá pra ser o padrinho do novato e vai acompanhar vai orientar vai dar dicas vai tirar dúvidas pra ajudar de forma bem prática e objetiva dá pra construir todo um programa de integração e ambientação tá mas eu acho que em times pequenos em nosso dia a dia às vezes soluções mais simples elas nos ajudam e tendem a funcionar melhor depois a gente vai pra cargos e funções e por que que eu trouxe cargos e funções? porque quando a gente fala num ambiente ágil vai acontecer aquilo que eu já falei antes a gente vai ter tal cargo lá é engenheira pessoa recontratada por engenheiro mas diferente dependendo do projeto que ela tá envolvida ela pode ter papéis diferentes e a gente tem que conseguir ter essa flexibilidade porque a gente vai trabalhar dentro de um mundo que é muito pro projeto e aí quando a gente fala em metodologias ágeis a gente vai fazer ter metas claras e o time vai trabalhar todo mundo focado pra chegar nesse objetivo e se a gente não tiver meta a gente não consegue trabalhar dentro dessa lógica porque daí fica todo mundo solto mas é importante que a gente tenha essa flexibilidade né então tu vai ter um cargo lá sim de cada um mas que a gente tem uma flexibilidade pra diferentes funções tá e dentro desse contexto é fundamental a gente ter claro o projeto objetivo quais são as metas que a gente tem que atingir e ter definir os papéis dentro de cada projeto né não precisa ah tem lá uma descrição em perfil de cargo tem roteiro pra fazer isso tem tem metodologia tem ah é complexo um pouco dá pra botar no papel só qual é o projeto que a gente tem que fazer qual é o papel de cada um quais são as metas que cada um tem dá pra fazer também funciona do mesmo jeito bota no quadro com um post-it vai funcionar também então a gente também tem que construir quais são as ferramentas e as formas que vão funcionar pra gente no nosso dia a dia né e não adianta a gente construir lá uma descrição em perfil de cargo linda maravilhosa um mega manual se cada semana ou mês tu tá num projeto diferente e o papel é outro né então não vai ser funcional a gente tem que ter essa flexibilidade também ok avaliação de desempenho e aí dentro de avaliação de desempenho tem questionários específicos é legal a gente ter uma frequência pra avaliar desempenho pra que a gente consiga avaliar desempenho a gente tem que saber quais são né as entregas que essa pessoa precisa fazer porque senão como é que tu vai né avaliar desempenho se tu não sabe quais são as metas ou as tarefas que ela tem que cumprir né quais são as competências que a gente espera que essa pessoa tenha e aí eu vou avaliar se ela apresenta ou não essas competências forma mais tradicional é fazer questionário é a pessoa se avaliar superior se avaliar os colegas se avaliarem mas dá pra gente fazer de outros jeitos também né terminou aí um projeto encerrou fez aquele processo senta todo o time pra avaliar como é que foi o que que funcionou e o que que precisa ser diferente constrói um espaço de comunicação aberta e de feedback aberto pra que pra que a gente quando a gente fala em avaliação de desempenho ela tem um propósito ajudar a desenvolver as pessoas e se eu consigo criar um espaço de feedback aberto eu consigo também promover o desenvolvimento das pessoas né então é importante no final de cada projeto às vezes sentar e fazer esse momento de avaliação pra isso a equipe tem que estar madura e tem que ter um canal de comunicação muito aberto tá planejamento de carreira e aí quando a gente fala dos das personas mais petro isso é bem importante não é carreira no sentido de cargo mas é quais são as possibilidades de crescimento e desenvolvimento que eu vou ter então quais são as possibilidades que eu tenho de crescer sim né as trilhas de carreira em termos de cargos mas principalmente em termos de desenvolvimento porque esquece que as novas gerações vão ficar fazendo a mesma coisa por anos só pra ganhar um pouco mais isso não vai funcionar pode esquecer então não é só eu quero crescer sim e alcançar novos cargos mas mais que isso eu quero desafios maiores e pra que a pessoa consiga dar conta de desafios maiores cada vez ela precisa se desenvolver entenderam é todo um ciclo que tá casado então ok quais são os estímulos que eu vou dar né pra que essa pessoa se desenvolva e aí eu já vou ó aqui vem remuneração mas o próximo é treinamento desenvolvimento porque quando a gente fala em carreira ele vai casar com treinamento se eu quero que a pessoa cresça e possa performar cada vez mais quais são as possibilidades dela se desenvolver que eu lá mapeei numa avaliação de desempenho né o que que eu vou oferecer pra ela de treinamento seja interno seja externo seja online hoje tem N possibilidades né no momento que a gente começa a conhecer a nossa equipe mapear quais são os gaps a gente também tem uma possibilidade de construir quais são as possibilidades pra ela se desenvolver e cada vez né crescer mais e performar mais casado com isso vai vir remuneração a remuneração é uma consequência principalmente num ambiente mais ágil daquilo que a gente entrega enquanto resultado né a gente tem algumas questões legais que a gente tem que cuidar então por isso que hoje dentro do contexto a gente vai sempre falar tu vai ter uma remuneração fixa geralmente está atrelada ao cargo que tu tem e tu vai ter uma remuneração variável e ela vai estar atrelada às metas ou aos projetos que tu tem que desenvolver então isso implica a gente saber quais são os objetivos quais são os indicadores e casar com a remuneração das pessoas e cada vez mais a gente vai ter a remuneração fixa menor e a remuneração variável maior isso é bem importante assim porque é um equilíbrio claro tem alguns cenários que é um pouquinho diferente eu não quero estimular tanto a competitividade dependendo do contexto da minha organização eu preciso mexer nesses percentuais mas aí cada caso é um caso já falei um pouquinho de treinamento e desenvolvimento gente em função do tempo eu vou dar uma corrida aqui senão a gente vai explorar clima a gente tem que estar atento à nossa organização então dentro de gestão de pessoas a gente faz pesquisa de clima quer fazer todo mundo responde um questionário a gente vai avaliar como é que está o ambiente de trabalho liderança remuneração vários elementos dentro do clima organizacional tá tem várias formas de a gente fazer isso eu também posso fazer isso numa conversa com a minha equipe entendendo como é que eles estão percebendo o que está legal o que precisa ser diferente como a gente tem dentro das startups são times pequenos a gente interage a gente precisa só se disciplinar a botar isso na nossa pauta e na nossa rotina de pelo menos uma vez por mês verificar algumas questões assim como é que está o ambiente o que pode ser melhor o que pode ser diferente como é que estão as questões de remuneração tem algumas pessoas que verbalizam facilmente agora tem outras que se a gente não perguntar elas não vão falar então a gente precisa criar essa rotina quais são os principais elementos indicadores do meu clima e dá uma forma de verificar dá para ser com questionário dá dá para fazer um formulário online e todo mundo responde uma vez por mês dá dá para ser com uma conversa também dá importante a gente verificar verificando tem problema o que vocês vão fazer com isso porque olhou deu problema a gente tem que tratar isso senão a equipe chega uma hora que ela não fala mais se eu falei tem problema repetir falei de novo ninguém fez nada chega uma hora que o time não fala mais e aí em clima tem três elementos chaves gestão de conflitos motivação e comunicação principalmente em ambientes ágeis porque gestão de conflitos geralmente a gente tem equipes pequenas então não dá para passar ou fechar o olho para intriga ou para conflito entre as pessoas tu deixar para depois ou tu passar para os quentes geralmente tu vai ter problemas maiores lá na frente então enquanto gestores é importante vocês já tratarem na hora sentiu que tem problema entre alguém da equipe senta e conversa se precisar conversa com um depois com o outro depois conversa com os dois mas é importante sentar e conversar e resolver não deixa não faz de conta que não está acontecendo nada quando está acontecendo sim porque isso vai gerar problemas maiores mais adiante daqui a pouco um está sabotando o outro enfim é importante sentar tratar e resolver tá tem alguns momentos que às vezes é estratégico fazer de conta que tu não viu algumas coisas mas na maioria é melhor tratar e resolver isso vai aparecer impactar no resultado de vocês motivação cada pessoa se motiva por coisas diferentes a gente tem que estar atento a isso quais são os elementos de motivação às vezes tem alguns que vão se motivar pelo financeiro tem outros que vão se motivar por uma folga tem outros que vão se motivar por poder trabalhar em casa junto dos filhos enfim tem que estar atento e tentar equilibrar isso na rotina e comunicação aberta e clara e dentro de um ambiente ágil comunicação é estratégica porque a gente não tem como ter equipes autogeridas quando a gente retém a informação quando as pessoas não têm acesso à informação não existe equipes que possam trabalhar e performar com liberdade se elas não têm acesso à informação a comunicação uma organização ágil ela tem que ser aberta ela tem que ser franca e as pessoas têm que ter acesso senão vocês vão ter problemas sim na gestão como um todo retenção de talentos eu estou nessa fase aqui eu quase realizo o prejuízo as pessoas vão vão buscar outras experiências o grande desafio é qual é a possibilidade de crescimento e qual é a possibilidade de desenvolvimento que eu tenho para oferecer para essa pessoa enquanto eu tiver possibilidade de crescimento e desenvolvimento eu consigo pensar e reter agora quando eu não tiver mais provavelmente tu vai perder e aí isso vai fazer parte hoje as pessoas estão girando cada vez mais então eu tenho que criar um ambiente que as pessoas queiram pertencer a ele pertencimento é uma questão bem importante ao mesmo tempo se as pessoas vão girar tem que ter um ambiente onde quem chegar aprenda e se adapte o mais rápido possível para performar ao máximo possível enquanto ela estiver aqui porque depois ela vai partir então entender que isso faz parte da nossa realidade hoje ajuda a gente a sofrer um pouquinho menos até porque é nosso dia a dia hoje vai fazer parte da realidade então eu tenho que entender quando a gente está falando de grandes talentos eles vão vir vão performar muito mas provavelmente eles também vão chegar uma hora que eles vão ir então eu tenho que ter um ambiente que seja favorável e para mim retê-los vai passar por oferecer novos desafios de forma interna tá então a gente vai ter aqui a quanta pessoa se identifica tem que ter identificação com o nosso negócio com os nossos valores a pessoa tem que se sentir realizada ela tem que ter possibilidade de se desenvolver ela tem que se sentir engajada envolvida e tem que se sentir pertencente enquanto a gente tiver esses elementos provavelmente vocês vão conseguir reter tá bom a chave do sucesso está nas pessoas e não em frameworks ou métodos entender que são as pessoas que produzem resultados e a chave do sucesso está nelas e a gente precisa só tentar ter a capacidade de escutá-las de ouvi-las para a partir daí conseguir fazer gestão com isso a maioria dos start-upers faz isso com o negócio de vocês e não faz discutir então é o meu puxão de orelha para vocês tá bom e quando a gente está dentro do contexto ágil é preciso eu botei aqui é preciso primeiro estabelecer metas porque se não tiver metas se não tiver um projeto um objetivo não tem como a equipe trabalhar para chegar em algum lugar o pessoal fica perdido então tem que ter clareza de objetivos de metas tem que ter diálogo constante tem que estar conversando o tempo inteiro a gente tem que estar o tempo inteiro reavaliando isso vale para a gestão de pessoas tem que ter avaliação permanente melhoria contínua e isso tem que ser a nossa rotina e tem que ser a nossa forma de trabalhar e tem que ser a nossa forma de trabalhar com a nossa equipe também é mais importante a estratégia ao invés das atividades operacionais então ter a clareza dos objetivos e da missão e da visão de vocês é muito mais importante ter claro qual é a estratégia do negócio da estratégia com o time de vocês é muito mais importante do que ter todos os processos que eu falei estruturados foco na experiência do colaborador se o que engaja é pertencimento é se sentir se desenvolvendo é importante a gente gerar uma experiência para o nosso time que seja legal então a gente tem que ter esse foco e a gente tem esse foco com o nosso cliente e não tem com o nosso cliente interno adaptabilidade mais do que prestrição então ter essa capacidade de se adaptar muito mais do que ter só uma receita do que fazer é ter esse jogo de cintura ambição mais do que obrigação as pessoas vão ficar muito mais porque elas têm ambição e elas querem crescer junto contigo porque elas têm obrigação de ficar ou porque elas vão só receber o salário e precisam daquele salário para pagar as contas essa realidade ela foi a realidade de gestão de pessoas e dos negócios há 25 anos atrás hoje já funciona bem diferente otimizar processos então a gente não pode mais perder tempo com burocracia com retrabalho então a gente precisa num ambiente ágil otimizar os nossos processos a gente precisa trabalhar de forma colaborativa muito mais do que hierarquia e é bem essa ideia de ter o projeto tu elege as pessoas com os perfis complementares que vão abraçar aquele projeto elas têm que ter autonomia para executar é só preciso ter claro quais são os objetivos as metas que elas precisam alcançar acompanhar grandes tendências quando a gente fala no ambiente ágil a gente tem que estar ligado com o que está acontecendo por fora e acompanhar essas tendências a motivação ela é muito mais intrínseca do que recompensas extrínsecas então é de novo volta aquela importância de entender cada um porque é o que está dentro que vai motivar a pessoa visão de longo prazo no lugar de tarefas rotineiras ou diárias realmente focar no resultado como algo mais importante do que a rotina ou o processo a ser seguido autonomia para as equipes transparências mais do que sigilo então aquilo que eu já falei antes uma comunicação clara transparente a equipe ter acesso a informação inspirar e comprometer-se mais do que gerenciar e reter e aí meus caros é colocar a mão na massa junto com a equipe de vocês é pegar junto porque é dessa forma que a gente inspira é dessa forma que a gente consegue engajar é pegando junto com o time é respeitando cada um é respeitando a opinião e o pensamento de cada um que as pessoas se sentem valorizadas ouvidas e se comprometem cada vez mais tá bom e aí eu cheguei no final agora eu vou abrir pra vocês perguntarem falei 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 então agora tá com vocês a bola valeu Lidiane não precisava ter corrido tanto viu tomou antes das perguntas pessoal alguém quer fazer alguma pergunta ao vivo que seja pelo chat dá um tempinho para Lidiane Lidiane eu vou começar fazendo uma então enquanto o pessoal tá meio tímido assim conhecer as pessoas que estão na nossa volta é é difícil mas é bem possível mas assim assumindo o papel digamos do do líder né vou falar agora como se eu fosse líder como desenvolver esse jogo de cintura como tu conseguir assim quem não tem essa tua formação maravilhosa né como conseguir se comunicar e se fazer entender e não pisar na bola né de repente tu vai lá querer fazer um uma coisa maravilhosa e faz uma coisa que não era bem aquilo que tu pretendia comunicar existe alguma dica por onde que o líder começa tem que fazer um treinamento especial ter um coaching o que que se faz Jane de fato é bem isso é desafiador o primeiro passo acho que se eu tivesse que dizer qual que é o primeiro passo é a gente se conhecer tá e à medida que a gente se conhece por que que isso é tão importante porque a gente sabe as horas que a gente por exemplo perde a paciência aquilo que nos tira do sério a gente começa a se identificar e sabe o momento que a gente tem consciência sobre nós mesmos é o primeiro passo pra que a gente possa nos controlar né e aí a partir daí em alguns momentos por exemplo ficou muito irritado numa situação tu consegue perceber que tu tá irritado bom agora não é a hora de eu falar com determinada pessoa respira sai né toma uma água pra depois sentar com a cabeça mais fria e falar então o primeiro passo é a gente se conhecer ah como é que faz isso pode ser através de um acesso pode ser através de um coach mas também pode ser perguntando pra nossa equipe né ah como é que tu costuma me definir ou como é que tu me enxerga nos momentos que eu tô né o que que tu enxerga de melhor o que que tu enxerga que eu sinto que eu preciso fazer diferente é construir esse canal de diálogo a nossa equipe nos conhece e nos conhece muito bem e se a gente abrir esse canal do diálogo eles vão nos dizer né inclusive o que a gente precisa fazer melhor então abrir esse canal é um caminho pra gente se conhecer esse é o primeiro passo segundo testar porque eu vou aí conversar com alguém por exemplo vou dar um feedback e vou querer fazer vou fazer uma coisa e vai sair toda atravessada mas é só fazendo que eu vou perceber e aí eu vou ver que eu fiz uma cagada e na próxima vez eu vou tentar fazer diferente mas se eu não testar se eu não fizer é bem a ideia do protótipo assim vai prototipa pensa o que tu vai fazer coloca na prática testa vê como é que foi avalia e faz diferente na próxima não tem outro caminho assim é a gente se conhecer a gente consegue controlar um pouquinho mais mas é muito esse processo vai testa experimenta no dia a dia na prática na interação é sempre outra pessoa tu não sabe tu não consegue adivinhar o que a outra pessoa vai fazer então tu tem que lidar com essa reação que que é do momento que vai desencadear em ti outras coisas né então ter esse jogo de cintura ele vai ser construído e é só testando dá pra fazer algumas coisas por exemplo eu preciso testar minha paciência eu perco a paciência muito fácil né ah eu vou lá discutir sei lá vou discutir com alguém se eu sou gremista eu vou discutir com o colorado que é um fatal digamos vou discutir coisas que não são ligadas ao trabalho que ok se eu me irritar se eu perder a paciência mas eu vou lá discutir com o cara que é colorado mas vou focada em não perder a paciência que é uma situação que vai me desafiar e aí no momento que eu vou fazer esse treino e é um treino e eu vou lá e vou exercitar de propósito eu vou começar a me conhecer entender melhor como eu funciono e também achar estratégias que daqui a pouco eu vou poder replicar aqui no meu ambiente de trabalho então vale testar nesse sentido sobre o futebol eu posso testar sei lá com o marido com o esposo com a namorada algumas coisas pra experimentar mas não tem outro jeito é só botando em prática que a gente vai construir esse caminho dá pra ler dá pra buscar orientação dá pra buscar vídeo no youtube hoje a gente acha várias dicas várias sugestões tudo isso vai nos ajudar mas a gente vai ter que botar em prática pra conseguir entender e ter o termômetro de como é que isso vai bater na gente valeu grande dica alguém mais tem alguma pergunta alguma contribuição pra fazer pra Lidiane que aí se não tiver então vou fazer uma perguntinha na verdade é uma observação e eu queria um pouquinho da tua opinião assim Lid falar-te um pouquinho ali em si né da questão por exemplo de metodologias ou métodos ágeis né que acabam sendo responsáveis digamos assim pra trazer um novo conceito enfim de aprimorar a área de gestão de pessoas né pra que a gente consiga identificar a questão da nossa persona e fazer com que a gente tenha um trabalho mais direcionado referente às necessidades e às dores aí eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência de como tem sido por exemplo utilizar essas ferramentas pra fazer com que tu identifique melhor esse cliente e até que ponto o uso de ferramentas desse esse tipo pode auxiliar então o empreendedor seja do ponto de vista de uma startup de algo relacionado mais à inovação e tecnologia enfim ou seja num negócio mais tradicional como isso clareou na verdade assim o teu direcionamento eu vou dar um exemplo bem prático que não tem nem não é tão direcionado à gestão de pessoas mas tem a ver com a questão das personas tá a gente tem desenhado quatro personas enquanto o negócio da Necto vou falar da Necto o negócio da Necto é a gente tem uma plataforma digital de recrutamento e seleção focada nas pequenas empresas né e a gente tá passando por um processo agora de direcionar essa plataforma também pra mão de obra mais operacional resumão só pra vocês entenderem pra quem não entende não sabe o que é a Necto enfim é uma plataforma digital de recrutamento e seleção quem precisa fazer recrutamento e seleção pode abrir a vaga lá e aí captar fazer todo o processo de comunicação com os candidatos enfim a gente tem quatro personas desenhadas enquanto o negócio a gente é B2B2C então a gente trabalha empresa a empresa que a gente atende as empresas e a gente trabalha empresa candidato que é o B2C e as pessoas tá são quatro personas de pessoas e são três personas de gestor tá Dani pra nós assim ó foi bem agora que a gente deu essa última pifotada até em função do Covid e aí quando a gente direcionou pra mão de obra operacional e aí a gente começou a se dar conta não é a persona que eu apresentei pra vocês hoje porque a persona da mão de obra operacional a gente definiu que é a Vânia que é uma empregada doméstica enfim ao olhar pra essa persona entender que a Vânia ela tem ela é preocupada em ganhar o dinheiro em garantir a vida pagar as contas e garantir o melhor pros filhos ela não tá preocupada em formação em futuro quando a gente olhou pra essa persona a gente olhou pro nosso site agora por exemplo a gente viu que o nosso site não conversa com essa persona ele até conversa com o B2B mas ele não conversa com a persona que é o nosso principal público alvo agora e aí a gente vai ter que redesenhar todo o nosso canal de comunicação do site do Insta do Face pra gente ter um espaço pra dialogar com essa persona que é o nosso público-alvo agora que antes não era nosso público-alvo mas agora é então no momento que eu entendo exatamente qual é a minha persona eu entendo como ela pensa eu entendo o que que ela consome o que ela olha o que ela vê ela não vai ler produção de conteúdo das redes sociais que nem a maioria dos acadêmicos é outra outra realidade são outras coisas que são realmente importantes para essa pessoa e aí eu tenho que criar um canal de comunicação que vai atender as demandas dela e isso vai fazer a gente refazer e repensar toda a nossa estratégia de comunicação por exemplo tá Dani estou trazendo um exemplo de uma coisa que a gente está vivendo nesse momento que em função do Covid o nosso negócio ele foi afetado em cheia e a gente precisou repensar algumas coisas e a gente vai enfrentar agora uma onda de desemprego absurda que vai afetar em cheio essa mão de obra que é uma mão de obra mais operacional e que é uma mão de obra que não está nas plataformas e por que ela não está nas plataformas porque a forma como a maioria das plataformas se comunica é que nem nós lá no site que não atinge esse público então a gente precisa reconhecer isso e aí eu estou trazendo esse exemplo bem pontual em termos mas que quando a gente olha para a nossa equipe dentro de gestão de pessoas a nossa tendência é se comunicar e fazer gestão a partir de uma pessoa que geralmente é bem parecida com a nossa mas ela tende a não conversar com toda a nossa equipe e aí começam os vários furos naquilo que é motivação engajamento e tudo mais show de bola show de bola alguém tem alguma dúvida alguma observação as empresas então incubadas na Pulsar e na ITSTM querem fazer alguma pergunta para a Lidiane uma observação tá gente as pessoas que tem interesse em receber certificado a gente colocou ali no chat tá um link para o Google formulários preencher ali o nome completo e o e-mail para que a gente possa então encaminhar a certificação dessa atividade de hoje que está sendo executada ok e Dani o pessoal também tem meu contato eu estou ali dentro qualquer questão e quando a gente fala em gestão de pessoas às vezes a gente tem alguns desafios mais pontuais assim da nossa equipe ou eu não consigo lidar com determinado perfil ou determinada pessoa enfim esses casos me procurem venham falar comigo eu troco uma ideia com vocês é bem tranquilo porque de novo assim cada caso é um caso às vezes o que funciona num cenário não vai funcionar no outro né então venham conversar perguntem eu estou à disposição de vocês tá a professora Vânia gostaria de fazer uma pergunta mas não conseguiu destravar o microfone não sei se o Maurício consegue ajudar apareceu aqui para mim tem algumas observações coloca no chat a pergunta isso a Andréia da Andréia da Mobart então está parabenizando a Lidiane agradecendo a exposição aqui tá a professora Vânia gostaria de fazer um comentário mas não consigo deixar deixa eu ver então não poderia tentar novamente professora saudade de ti Vânia eu como aluna de psicologia fui lá e fiz todas as disciplinas de gestão de pessoas e a Vânia foi uma das minhas profs foi por onde eu comecei a ter mais contato com gestão de pessoas foi minha banca agradeço um monte assim é uma satisfação ela está dizendo que foi excelente a tua apresentação está com saudade mas não conseguiu destravar o microfone professora Berenice agradecendo também a exposição colocando que gostou bastante da tua fala Silon Silon está por aí Silon eu vi ele antes não sei se ele quer falar aqui sim estou ouvindo parabéns Lidiane brilhante muito obrigado muito bom contar contigo como nossa incubada como nossa parceira e aconselho a todos está sempre aberta sempre à disposição a que te procurem e obrigado a equipe da Gitec quem organizou o evento foi todo pessoal aí eu não participei da organização foi a Dani a Giane o Anderson o Maurício a Marina que organizaram a Lauren também da Gitec está assistindo e é um prazer também a professora Vânia assistindo mostrando a qualificação dos eventos que a Gitec tem propiciado aos incubados que estão atraindo empresários professores incubados de outras incubadoras que muito nos honra parabéns Lidiane mais uma vez e muito obrigado Obrigada Silon satisfação acho que estar nesse ambiente a gente aprende o tempo inteiro é uma realidade muito dinâmica a gente tem que se adaptar e isso estar dentro da Gitec ser uma startup me ajudou a entender muito de negócios do mundo e principalmente entender como coisas estão e vão acontecer se eu tivesse só lá dentro das consultorias eu não teria a visão que eu tenho então a gente está dentro do ambiente que nos ajuda e muito e acho que as empresas mais tradicionais precisam se aproximar mais porque elas também vão começar a enxergar mais para frente o que está por vir e como as coisas vão acontecer a professora a professora Vânia colocou um comentário aqui então em relação a sua exposição foi ótima e só para contribuir estamos trabalhando hoje em um tema na dimensão comportamental que são comportamentos de cidadania organizacional e inteligência socioemocional gostaria de trocar uma ideia contigo mas infelizmente não consigo desativar o meu microfone deve ter um problema de configuração grande abraço muito sucesso obrigado a Silon e parabéns pela iniciativa grande abraço Xô Vânia vou te procurar vamos agendar aí uma conversa porque acho que a gente pode trocar uma ideia com relação a isso sim né estou devendo uma visita para vocês lá ou por WhatsApp ou por vídeo agora de momento a gente tem conversado muito por vídeo bom penso se caso não tenha mais nenhuma dúvida alguma observação Fernanda também da Liga 9 está parabenizando a apresentação te adorou ouvir os insights foram maravilhosos ela manda um abraço então para a equipe da GTEC pelo evento e agradece a todos ali em si Dani só agradecer assim a vocês parabéns pela organização Silon já falou arrasaram divulgaram organizaram super bem é uma satisfação ter também alguém fazendo a tradição para a Libra simultânea acho que isso é show acho que a gente cresce com isso e possibilita que mais pessoas também acompanhem que a maioria dos eventos nessa área estão negligenciando isso e acho que é um cuidado que vocês tiveram parabéns nesse sentido agradeço o convite mais uma vez e fico à disposição tá bom obrigada a gente que agradece então Lidiane a tua participação a tua fala foi excelente agradeço todos os presentes as empresas incubadas da Pulsar ETCM todos os professores presentes do Colégio Politécnico do curso de administração todos os alunos que estão presentes aqui também estão participando dessa atividade só tenho a agradecer a participação de todos que nossos próximos eventos então podemos sintam-se convidados para participar a gente informa também que a pré-incubação que é um programa desenvolvido pela incubadora está com inscrições abertas é um curso digamos assim de formalização de uma ideia que você tem para o mercado então é interessante participe a gente convida vocês a olharem o nosso site e é uma grande oportunidade para entender um pouquinho desse mundo dos negócios em si se a Giane quiser fazer alguma fala a gente pode então direcionar para a finalização do evento Giane agradecer a todos especialmente a Lidiane e dizer que foi uma excelente visão geral e convidar os nossos incubados que sintam-se à vontade a questionar eles perderam perderam a oportunidade que hoje era de graça né Lidia? Estou brincando estou brincando mas de maneira geral eu sei que você está sempre à disposição agradecer a presença de todos uma boa noite agradecemos também as intérpretes Juliana e Juliana por todo esse apoio que foi dado nesse evento de hoje agradecemos então todos uma boa noite excelente semana para todos e valeu mesmo pela presença tchau, tchau pessoal obrigado Gigi tchau valeu Maurício boa noite boa noite Lidiane mais uma vez muito obrigado e parabéns aqui a equipe da Gitec que trabalhou durante vários vários dias né às vezes é uma hora e pouco mas por trás tem muitas horas de trabalho né pessoal da comunicação que faz a divulgação enfim né nós temos várias pessoas e foi um evento excelente né um evento com mais de 50 pessoas parabéns Lidiane obrigado tchau tchau pessoal tchau 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 para a gravação o Maurício o que a mãe tá aí tchau 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 tchau